O governador João Doria resolveu estender a quarentena no estado de São Paulo até o dia 16 de dezembro. A medida é tomada após ele dizer que houve aumento de internações pelo novo coronavírus. O texto do decreto estabelece a suspensão de atividades não essenciais nos termos do decreto nº 64.879, publicado em março deste ano. De acordo com o governo, o Plano São Paulo, que regula a retomada econômica em todo o estado, só passará por nova atualização no dia 30 de novembro, um dia após o segundo turno das eleições municipais. Jornais divulgaram hoje que a taxa de transmissão do vírus chinês voltou a subir no Brasil, segundo o monitoramento do Imperial College de Londres, no Reino Unido. O relatório mostra que o índice está em 1,10. Isso significa que cada grupo de 100 pessoas contaminadas transmitem o vírus para outras 110 pessoas. Hoje, o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, disse que a possibilidade de uma segunda onda de coronavírus no Brasil é baixa, porque, segundo ele, vários estados estariam caminhando para a chamada imunidade de rebanho. Esse é o nosso primeiro tema, então, do programa desta terça-feira. Começo com você, José Maria Trindade. Sua avaliação, Zé. Olha, Vitor, é natural que todo governante se preocupe com a saúde pública e é natural que tome medidas para adequar à realidade o que está acontecendo. O monitoramento do vírus em São Paulo é muito perfeito, é um dos melhores do país, viu? Porque, na verdade, o que tinha era que testar, testar e testar. E não há testes para todos. Aqui no Distrito Federal existe uma ação, um projeto aí que eu acho muito bom, de fazer testes de forma científica. Ou seja, assim como nas pesquisas eleitorais, se consulta algumas pessoas e tem uma ideia do todo, fazer a mesma coisa. Testes em regiões e tomando alguns parâmetros ali científicos para determinar exatamente a maioria e decidir ali, definir qual é a situação aqui do Distrito Federal. Em São Paulo, os testes já estão sendo feitos há muito tempo e o monitoramento é considerado bom. Bom, eu não acredito nessa história de segunda onda aqui no Brasil, porque não houve o tal do pico, não foi lá em cima e caiu. O Brasil foi subindo, desenhou um gráfico ali bem, uma subida lenta e depois ficou num patamar considerado alto, permaneceu e permanece nesse patamar alto, caiu um pouco e agora está subindo. E não voltou ainda ao patamar alto, mas é uma continuidade, né? Então não é exatamente uma segunda onda, mas uma continuidade. Todo o trabalho de isolamento é feito para proteger as unidades hospitalares, ou seja, o sistema de saúde. O Brasil conseguiu, ninguém ficou morrendo pelas ruas, todos foram atendidos. O máximo foi no caso lá de Manaus, em que aviões foram colocados à disposição do governo para transferir pessoas que estavam precisando de hospital de Manaus para outras regiões onde existia vaga. As vagas foram monitoradas. Agora, a novidade aí é de que os hospitais particulares é que estão ficando cheios. Isso porque as pessoas que podiam, que tinham dinheiro para ficar em casa, ficaram. E agora eles, num determinado momento, vão ter que sair, né? Então agora eles saíram e foram infectados. Mas a situação é a seguinte, o cálculo aqui é de que perto ali de 40 milhões de brasileiros já tiveram contato, de alguma forma, com o vírus. Então está mesmo próximo do tal imunidade de rebanho. Então essa situação. Tomar cuidados pode ser. Agora quero ver o governo proibir, o governador proibir, o Natal em família, o Réveillon mesmo, que não tem aqueles bailes cheios, mas não há como impedir que as famílias se reúnam para comemorar o Natal, né? Você, Fiuza? A gente adoraria que essas medidas, que já estão aí quase, daqui a pouco estão fazendo aniversário, né? Eu sou em março, está acabando o ano. A gente adoraria que houvesse a divulgação dos critérios, né? Para a adoção dessas medidas e já vimos que não vai haver nunca a divulgação dos critérios. Porque se há uma coisa que todos nós aprendemos, né? Dentro dessa, enfim, dessa escuridão de informações que é essa pandemia, são os grupos de risco, né? Isso nós aprendemos quais são. Os dados indicam, né? Dados aí fartos para quem quiser consultar. Vou citar o do CDC dos Estados Unidos, né? O setor de saúde, a autoridade de saúde dos Estados Unidos, indicando que apenas entre 5% e 6% dos óbitos atingiram pessoas sem comorbidades, né? E abaixo de 70 anos, a letalidade desse vírus é mais baixa na média mundial, é mais baixa do que a da gripe sazonal. Então, onde está um governador que decreta uma quarentena indiscriminada para a população toda e ainda mantém transporte funcionando, onde é que está o critério? Vai defender quem dessa maneira? Ao contrário, já está demonstrado, e aquele dado de Nova York, que depois foi, depois submergiu, né? De forma curiosa, Mas ele já trouxe também a dramática situação do maior foco de infecções ser dentro das quarentenas. Aí eu realmente me recinto, né? Assim, da falta de critério. É claro que pode haver e até deve haver aumento de contágio, porque é isso, o contágio é muito disseminado desse vírus. E se ele pegar as pessoas que não são vulneráveis a ele, terá sido um avanço no ciclo, como todos os especialistas honestos já nos ensinaram, né? No entanto, não. Formas artificiais de deter o funcionamento da sociedade com dramáticas consequências, né? As pessoas, de fato, adoecem em casa pela impossibilidade de circular e até por aglomeração nas periferias. Não há essa distinção entre grupos que circulam e os grupos quarentenados no sentido dos vulneráveis serem preservados de quem circula. É uma bagunça. Não tem critério. E eu vejo o governador João Dória, mais uma vez, fazendo um pronunciamento sozinho de máscara. Eu me pergunto qual é esse critério. Deve ser o mesmo do trancamento que ele não apresenta. Porque se ele está sozinho no ambiente, ele deveria aproveitar para mostrar a sua cara. Porque o governante, a autoridade, o líder, é importante que ele demonstre as suas expressões, que ele demonstre a sua face, a população. Ele já foi contaminado pela Covid, né? Mas ele prefere colocar a máscara. Isso não é um bom exemplo de uso de máscara. Se ele está usando máscara em uma situação em que ela é inócua, ele está dizendo que talvez os critérios dele não sejam tão sérios assim. Então, de fato, e não é só no Brasil, no mundo existe uma propensão ao retorno de medidas restritivas, toque de recolher, etc. E, sem critério, eu acho que a população vai se revoltar contra isso. Augusto. Olha, na entrevista com o João Dória, que nós fizemos direto ao ponto, eu perguntei exatamente isso. O senhor teve, já Covid, já foi infectado, portanto, não pode mais ser infectado nem infectar outras pessoas. Por que o senhor usa a máscara? Para dar o exemplo. Pois bem, esse exemplo não cola mais. Eu passei, anteontem, anteontem à noite, perto ali da Avenida São João, perto do Lago do Arocha, a Avenida São João, tinha um corredor ali com bares dos dois lados, cheio de gente. Ali tinha pelo menos umas 3 mil pessoas sem máscara. As pessoas não vão voltar ao lockdown que já houve aqui em São Paulo. Por quê? Primeiro, porque ele já não inspira mais aquela confiança que inspirou no começo. Não, se eu fico aí nesse lockdown, estou livre. Não. Os índices de infecção, durante o lockdown, provaram o contrário. Aí dizem, não, mas agora vem a segunda onda. Não acreditam. Não acreditam. A letalidade é alta. Não é. Não é. Eu acho que isso aí tem muito mais a ver com o segundo turno das eleições do que com qualquer outra coisa. Vários prefeitos foram reeleitos no interior porque com a quarentena para todos não houve campanha eleitoral. É impossível. Por mais que você recorra a redes sociais, por mais mensagens que você mande, é diferente. você não pode circular, você não pode... A aglomeração, ela é inseparável da campanha eleitoral. Então, não houve. Eu acho que eles estão querendo também encurtar mais ainda a campanha. Todos, hein? Que fazem isso. E como eles não sabem a que mais recorrer, eles vão no de sempre. para que nem time de futebol. Troca o técnico. Troca o técnico. Eles falam aí o lockdown. Quarentena para todos. Olha, eu não dou a menor bola para essa quarentena. Eu não dou a menor bola.